A CIDADE NO BRASIL 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 E como é que é feito esse processo hoje? Hoje ele vai... Uma maratona? É uma maratona. Ele vai em diversos órgãos. Ele vai na junta comercial, ele vai na Receita Federal. Ele vai em, no mínimo, três órgãos de licenciamento, que é meio ambiente, vigilância, corpo de bombeiros e prefeituras. Quer dizer, é uma maratona mesmo. Agora, a figura do microempreendedor individual, isso aí já foi simplificado, né? Sim, o microempreendedor foi bastante simplificado. Ele vai apenas a um portal pela internet e ele resolve. O problema é que ele ainda é a porta de entrada. Ele é um muito pequeno empreendedor. O microempreendedor individual, ele tem que faturar até, no máximo, cinco mil reais faturamento. Cinco reais, mil reais mês, 60 mil ano, e ter apenas um empregado. E o que está acontecendo hoje, né? Esse microempreendedor individual, ele está crescendo, está ampliando, está contratando mais gente, quer dizer, está mudando de patamar? É exatamente isso, quer dizer, a figura do microempreendedor individual é uma porta de entrada. Eu acho que aqueles que têm mais aptidão, conseguem fazer uma melhor gestão das suas empresas, naturalmente eles migram, porque os negócios vão crescendo, a necessidade de novos empregados vai aparecendo e o faturamento acompanha isso. Então, é natural que ele migre de um patamar inicial para um patamar intermediário, que é o da micro e pequena empresa. Bom, como é que o senhor avalia aí essa entrada, essa migração de 31 mil empreendedores individuais, que agora são microempresários, né? Como é que o senhor avalia aí essa migração, essa mudança? A avaliação é positiva. Nós estamos com uma perspectiva maior de empregos, né? Porque o microempreendedor não pode ter mais do que um empregado, pela lei. E então, ele migrando para um patamar superior, ele já tem possibilidade de gerar mais empregos. Ele tem possibilidade de faturar mais, vender para o governo, vender até para exportar. Agora, o que a gente precisa é dar apoio para que tudo isso ocorra e ele se solidifique no mercado. Esse é o outro desafio da Secretaria da microempreendedor. Que além de cuidar da desburocratização, ele já tem que cuidar da solidificação, da lucratividade dessas empresas. Quanto mais lucrativas elas forem, mais essa realidade positiva para a economia é verificada. O senhor considera necessária a criação de uma pasta específica para esse segmento que é tão importante para a economia? Então, é justamente esse o motivo da criação, né? Porque, lógico que a micro e pequena empresa, ela sempre teve atenção de diversos órgãos. Mas nunca com o foco principal, a missão principal desses diversos órgãos. Isso é um ponto. O outro é que tem que se ter uma vigilância constante se há um tratamento favorecido e diferenciado para a micro e pequena empresa. Que decorre da Constituição Federal. Nós não estamos apenas brigando por uma solidificação da economia. Nós estamos brigando por um princípio constitucional que exige o tratamento favorecido e diferenciado para a micro e pequena empresa. E isso não é fácil. Porque, como eu falei, nos diversos órgãos a tendência é não haver essa diferenciação. Tratar todos de forma igual. Nós queremos que os desiguais, se a micro e pequena empresa é desigual, seja tratado de forma diferente. Bom, isso passa por onde? Mudança na legislação, mudança de cultura? Passa por mudança de legislação. Nós temos uma lei complementar, a lei complementar 123 de 2006, que passa agora por um processo de nova reforma. Todo ano, praticamente todo ano, tem aparecido alguma reforma nessa lei. Isso mostra a importância do setor. Mas, além da legislação, que é muito importante, nós temos que cuidar com que os órgãos se preocupem mais com a micro e pequena empresa. Eu vou dar apenas um exemplo que eu acho que vai ser fundamental para entender. As universidades, institutos de pesquisa, os organismos todos que cuidam do financiamento para a inovação, eles têm atenção com as empresas, mesmo não tão grandes, mas são startups ou são empresas com base tecnológica. Nós precisamos voltar a atenção desses órgãos com mecanismos muito mais simples de financiamento e de apoio à inovação para a base da pirâmide, para as pequenas empresas. Eu quero te dar um número para ver quanto isso é importante. São 7 milhões de micro e pequenas empresas. É um número estimativo. 7 milhões. Então, é nesse público que a gente precisa estar com atenção, porque é aí que está o emprego. Bom, voltando um pouquinho à questão do Congresso, como é que está o diálogo aí para a mudança dessa legislação? Está excelente. É óbvio que essa legislação não envolve apenas a União, envolve bastante os estados e municípios. Portanto, é um processo de intensa negociação. Mas, no Congresso, existe a Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Que é suprapartidária, né? Que é suprapartidária, é uma bancada fortíssima lá dentro do Congresso. E o nosso ministro, Guilherme Afif Domingos, está, para e passo, acompanhando, sugerindo, fazendo reuniões nos estados com a frente. Quer dizer, há uma intensa colaboração da Secretaria com a frente parlamentar. Bom, e vamos falar um pouquinho, então, do trabalho da Secretaria. Quais são as metas, os desafios, uma pasta nova? É, eu acho que a gente tem que nascer, e nasceu, já com uma meta muito clara. Nós temos um projeto que consome o dia a dia nosso, que é estruturar, desenvolver e implantar um portal. Portal, já tem até um nome, Empresa Simples. Esse portal pretende ser um local único de todos os serviços para as empresas brasileiras. Desde a questão da legalização, do registro e legalização da empresa, até o apoio à inovação, o crédito. É um pacote de serviços para que a empresa seja legal e mais lucrativa. E quando é que ele vai sair do papel, né? Digamos assim. É, esse processo de construção já está ocorrendo. A gente espera entregá-lo até o ano de 2014. Onde é que o segmento da micro e pequena empresa é mais forte no país? É nas capitais, é no interior, tem alguma região especial? Vocês fazem esse estudo, esse acompanhamento? Sim, sem dúvida. Nos grandes centros, o empreendedorismo e a necessidade das pequenas empresas é mais evidente, né? Os ramos que mais tem se destacado ultimamente é o de beleza, Muita criação de empresas no ramo de cabeleireiros, Que ligam com a beleza, né? Com a questão da vaidade humana, né? Então, isso está crescendo bastante. Mas, bares, restaurantes, bastante forte, transporte. Eu acho que a gente está vendo isso. Quer dizer, nós estamos acompanhando isso. Eu acho que é intuitivo para as pessoas verem como isso, na verdade, está atrelado A nova, a forma como se vive nas grandes cidades, né? E a gente topa com essas, no dia a dia, com essas pequenas empresas e às vezes nem dá atenção, né? Às vezes num ponto de ônibus tem ali alguém servindo um café, ou mesmo a cabeleireira. Esses negócios estão crescendo demais e a gente precisa apoiá-los. Importante porque também você traz para a formalização, né? Então, você vê a vantagem de uma cabeleireira, por exemplo, formalizada. Existe uma alta incidência de transmissão de hepatite nas cabeleireiras. Se a gente pudesse apoiá-las, por exemplo, para que elas pudessem comprar um forno autoclave para poder esterilizar os seus instrumentos de trabalho, e com a formalização isso é possível... Porque ela vai ter um CNPJ, não é isso? Ela tem um CNPJ, ela tem uma legalização que permite a ela acesso a mecanismos de crédito para fazer esse tipo de compra. Afinal, é uma coisa até engraçada e contraditória, né? Nós temos crédito para compra de bens eletrodomésticos, até em certa... bastante crédito, oferta de crédito, e para a micro e pequena empresa comprar o seu equipamento, a costureira comprar a sua máquina, nem sempre isso é igual. Então, é isso que a gente cuida. É mais um desafio, então, para a secretaria, né? Exatamente. Bom, uma última pergunta, qual a expectativa do governo para os próximos meses e anos, né? Nós vamos ter mais empreendedores individuais se transformando em microempresários? Essa é a perspectiva? Eu acho que essa é a perspectiva. A criação da secretaria da micro e pequena empresa, ela mira neste alvo. Eu acho que o portal vai ajudar muito, porque o portal vai fazer com que as organizações, as entidades de apoio à micro e pequena empresa, o SEBRAE, por exemplo, possam potencializar a sua ajuda, o seu poder de colaboração para esse segmento. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho. Obrigado. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.